Beleza, beleza família? Vou fazer um vídeo rapidinho desse, um experimento desse meu filtro aqui de pra resolver o anti-chamas eu fui abrir ele um pouquinho, dei uma pingada tipo de água lá embaixo, aí eu falei, pô, vou gravar que eu acho que vai sair alguma coisa aqui de dentro que eu quero mostrar pro pessoal, então eu vou botar aqui um vidrinho embaixo não sei se vai dar certo aqui vamos ver, né aparentemente tá vazio mas pingou um pouquinho, opa é que eu rodei pouco também, tá pessoal? depois que eu botei isso aqui não saiu muita coisa não, ó aqui uma aguinha suja de óleo, bem pouquinho mas também quando abriante, ele deu uma pingada no chão, mas aparentemente isso funciona, né galera? Não saiu meleca não, mas saiu o vapor de água, né? vou observar e mostrar pra vocês aí os próximos usos os próximos dias que eu der uma rodada legal mas já saiu aqui uma quantidade, né? porque é essa água aí que faz junto com o óleo que faz dar essa meleca aí no motor então aqui, ó isso aqui é aquela garrafinha de beber água, né? de atleta, que fala? é as garrafinhas de alumínio, deixa eu botar água, né pessoal? eu acho que botar água aí deixa eu arrumar aqui de novo eu vou explicar o sistema pra vocês depois eu boto ele no esquema acho que assim tá até bom também obrigado aqui meu amor, que me ajudou então pessoal, ó deixa eu botar aqui o flash desculpa que a resolução do telefone é vergonhosa, né cara? ó, aqui, ó é o anti-chama até prendi aqui uma presilha aqui tá com presilha mesmo de alumínio ele vem, ó e entra aqui na minha garrafinha na saída aqui ele já já vem pra outra parte deixa eu ter a borrachinha que vai pro TBI e tem essa outra aqui, né? opa essa outra aqui que vem pro filtro de ar e não é muito, galera mas eu acho que já já está eficiente, né? vale a pena arriscar aí se alguém ficar curioso aí ou querer saber mais informações mas eu faço um vídeo completo depois de como que eu fiz aqui a garrafinha é bem simples de fazer e as mangueiras aqui eu usei a mangueira original com umas mangueiras velhas que eu tinha também que é até de outro carro mas serviu pra adaptar aqui, ó